O Sorteio Público Ordinar Temos agora a dispensão dos assuntos da lista do sorteio. Os processos dos itens 1 a 6 serão redistribuídos, tendo em vista o iminente término do mandato do diretor Sandoval Feitor Alzané. Item 1. Processo 48.500.0049.03.2021.98. Reajuste o tarifário anual de 2022 da Copel Distribuição S.A. Copel Diz. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 2. Processo 48.500.0049.57.2021.53. Reajuste o tarifário anual de 2022 da Energiza Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3. Processo 48.500.0049.62.2021.66. Reajuste o tarifário anual de 2022 da RGE Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4. Processo 48.500.0033.60.2013.81. Repasse dos custos do encargo de segurança energética para contratos regulados. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5. Processo 48.500.005.98.2019.41. Revisão da metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios sub-módulos 2.2 e 2.2A dos procedimentos de regulação tarifária, PRO-RET. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 6. Processo 48.500.005.211.2021.67. Requerimento administrativo interposto pela Energia S.A. com vistas ao agrupamento de áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle acionário comum nos termos da Resolução Normativa 1003-2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7. Processo 48.500.0039.43.202.01. Relões de energia nova A-1 e A-6 de 2022 destinados à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Tem 8. Processos 48.500.0013.30.2016.83.65.78.2014.79. Requerimento administrativo interposto pela UTE-GNA-1 geração de energia S.A. com vistas ao afastamento de sua responsabilidade quanto às restrições de operação relacionadas à usina termoelétrica UTE-GNA-1. nos termos do despacho 3.502-2017. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 9. Processo 48.500.0011.17.2021.39. Recurso administrativo interposto pela Lemes e Santana LTDA em face do despacho 3.530-2021 emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa Ouvidoria Setorial e Participação Pública SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 10. Processos 48.500.004.905.2021.87. Pídio de reconsideração interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista em face da Resolução Homologatória 3018-2022. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto não passa a falar do sorteio do item 10 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Mas ele já não participaria mesmo. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 11. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto não passa a falar do sorteio do item 11 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 11 é o processo 48.500.006.86.2018.61. E outros pedidos de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, USA, Eletro Norte, em face da Resolução Autorizativa 11.450-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 12. O diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto não passa a falar do sorteio do item 12 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 12 é o processo 48.500.007.02.2018.16. E outros pedidos de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas S.A. em face da Resolução Autorizativa 11.449-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 13. Processo 48.500.0024.006.2013.5.1. E outros. A alteração do cronograma de implantação das Centrais Geradoras Eólicas Tucano 5, 9, 11, 13 e 17. E das Eólicas Ventos de Santa Tereza 1 a 14. E das Ventos de São Ricardo 1 a 13. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 14. Processo 48.500.0014.0014.0014.0014.0014.0014.00. E outros. A alteração do cronograma de implantação das Centrais Geradoras Eólicas Ventos de São Ajuínas C3 a C7. E Centrais Geradoras Fotovoltaicas Skyarinos 1 a 8. Diretora Elisa Bárcio Silva. Item 16. Processo 48.500.004.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.00.0014.0014.0017. E outros. Autorização para Vento Solar Energia Renovável LTDA. Implantar e explorar a Centrais Geradoras Fotovoltaicas Nova Esperança 1 a 3. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 17 Processo 48.500.0060.93.2021-12 Autorização para solar das laranjeiras geradoras de energia FDA Implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas UFV solar das laranjeiras 1 a 7 Diretora Elisa Basta Silva Os processos dos itens 18 a 30 serão distribuídos por conexão tendo em vista o artigo 4º da norma de conexão anel nº 18 Item 18 é o processo 48.500.0016.01.2020.87 19.16.02.2020.21 16.04.2020.11 16.08.2020.7 16.09.2020.4.3 16.10.2020.7.8 16.11.2020.12 16.12.2020.67 O 26 é o 16.13.2020.10 O 27 é o 16.14.2020.5.6 16.15.2020.09 16.16.2020.4.5 E o 30 é o processo 48.500.0016.17.2020.90 E o assunto é a transferência das autorizações das central geradoras fotovoltaicas Arinos 1, 2, 4, 8 a 17 Atualmente detidas pela Voltália Energia do Brasil LTDA Vamos ao sorteio Diretora Elisa Bastosil Item 31 Processo 48.500.0020.59.2013.51 E outros Alteração de características técnicas das central geradoras eólicas Serra das Almas 1 a 6 Diretora Elisa Bastosil Item 32 Processo 48.500.0050.08.2017.12 Alteração de características técnicas da usina termoelétrica Barra Bonita 1 Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 33 Processo 48.500.0024.85.2022.85 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da RGES, distribuída de energia E das áreas necessárias a passagem da linha de distribuição Cruzeiro do Sul Estrela 2 Diretora Elisa Bastosil Item 34 Processo 48.500.00.39.04.2022.04 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa Em favor da Sertão Brasil Energia Solar EIRELI Das áreas necessárias a passagem da linha de transmissão Subestação Coletora Sertão Solar Barreiras 2 Subestação Barreiras 2 Vamos ao sorteio Diretor Efraim Pereira da Cruz O item 35 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00.03.95.2022.50 Está sorteado a diretora Elisa Bastosil Na quarta sessão de sorteio público-ordinário de 2022 Tendo em vista o artigo 4 Da norma de agressão anel nº 18 O item 35 é o processo 48.500.00.13.25.2022.19 Estabelecimento de parcelas adicionais de receita anual permitida Referentes a reforços a serem considerados No reajuste anual da RAP Das concessionárias de transmissão de energia elétrica ciclo 2022-2023 Esse então foi o nome da diretora Elisa E item 36 Processo 48.500.00.36.30.2022.45 Proposta de acordo judicial interposta pela MC2 Santo Antônio Jesus S.A. Diretora Elisa Bastosil Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores Relatores para a deliberação e reunião pública Dessa forma declaro encerrada a 16ª sessão de sorteio público-ordinário de 2022 Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se Obrigado, muito boa semana e cuidem-se Obrigado, muito boa semana e cuidem-se